Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você de um dos principais gatilhos do vício em apostas, que é o tédio. O tédio e a ociosidade. Isso mesmo que você ouviu. Então, meu caro, se você que tá me assistindo, você tá viciado em apostas online, se você tá apostando, você tá perdendo dinheiro em apostas esportivas, cassino online, jogo de slot, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar a importância de você combater o tédio, como combater o tédio pra você vencer o teu vício. Assista até o final. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você quer ir paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os passos nos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? E é óbvio, se por acaso você quiser apoiar o meu trabalho, me dá um trabalhão para produzir esses vídeos de forma gratuita para você. Se você quiser apoiar o meu trabalho, seja membro do canal. É bem baratinho, bem acessível. Vem aqui, seja membro ou venha na opção Valeu Demais, beleza? Seja membro. É com enorme alegria que eu apresento para você o meu primeiro e-book, Os Perigos do Vício. Como parar de apostar online. Nesse e-book você pode ter na palma da tua mão uma cartilha com todas as dicas onde eu ensino passo a passo para você superar o vício em apostas. Adquira já, link na descrição. Mas afinal, qual é a relação do vício em apostas online com o tédio, com a ociosidade? Bom, entenda uma coisa. Todo vício, não só o vício em aposta, todo vício. O vício em drogas, listas e ilícitas, o vício em pornografia, inclusive o vício em apostas, ele fica mais forte quando a pessoa está ociosa, quando a pessoa está entediada. Você já ouviu aquela frase? Cabeça vazia é oficina do diabo? Ou cabeça vazia é oficina de coisa ruim? Essa frase, ela é perfeita para quem está viciado. Por quê? Quando uma pessoa está viciada, quando ela tem algum vício, ela não pode ficar ociosa. Por quê? Porque se ela está ociosa, ela vai cair no vício. Se ela está ociosa, vou dar um exemplo. Fulano é viciado em aposta. Ele é viciado em aposta. Caiu dinheiro digital na conta do banco dele. Caiu dinheiro digital na conta do banco, caiu no celular, ele está com o celular na mão, com uma conta na casa de aposta aberta, lá na casa de aposta X, seja lá qual for, ele está ocioso em casa, ele vai apostar. É a mesma coisa que jogar gasolina, jogar álcool e pólvora e faísca vai pegar fogo. Então assim, se você está viciado em aposta, você precisa entender. Você precisa arrumar a sua rotina, arrumar os seus hábitos para não ficar em uma lacuna, não ficar em uma janela muito aberta de ociosidade. Por isso que eu, quando estou fazendo um tratamento com meus pacientes, um dos passos mais importantes que eu faço com meus pacientes, com meus pacientes, é fazer uma reeducação comportamental, fazer uma mudança de hábitos, uma mudança de atitude. Trabalhar com a pessoa desde a hora que a pessoa acorda, o que ela vai fazer, até a hora que a pessoa dorme, para que ela não fique muito, muito ociosa. Então, eu quero saber de você que está me assistindo. Presta atenção. Como que está a tua rotina hoje? Desde a hora que você acorda, reflita comigo, até a hora que você dorme. Você está ficando muito ocioso? Você está ficando entediado? Sim ou não? Se você está muito ocioso, muito entediado, cuidado, porque, obviamente, é um grande gatilho para o vício. Formas muito importantes de você lutar contra o teu tédio, a tua ociosidade. Quando você for arrumar a tua rotina, tenha uma agenda. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a importância de ter uma agenda para vencer o teu vício. É extremamente importante que você assista esse vídeo. Tenha uma agenda, coloque tudo numa agenda. Coloque de manhã o que você vai fazer, no meio do dia o que você vai fazer, que horário que você vai trabalhar, que horário que você vai se dedicar para a tua família. Organize a tua agenda. É muito importante, no meio dessa agenda, coloque um horário para você cuidar do teu corpo, fazer uma atividadezinha física, nem que seja um pouquinho. Ou seja, vá preenchendo a tua agenda, ocupando a cabeça. Eu percebo muito no meu consultório que os meus pacientes têm uma estatística muito boa, um prognóstico muito bom. O paciente que vem, que começa o tratamento comigo, nós conseguimos implementar uma nova rotina de hábitos para esse paciente. Ele muda os hábitos e ele não fica ocioso. Geralmente, quando o paciente faz isso ao longo do tratamento, ele não tem mais recaída, ele supera o vício. Agora, se o paciente ficar muito ocioso, a probabilidade de recaída é muito grande. Diante disso, agora eu desafio você que está me assistindo. Vamos organizar a tua agenda. Pega uma agenda agora e coloca tudo o que você pode fazer e ocupa a tua agenda. Muito importante que você faça isso e muito importante que você compartilhe isso com a tua família. Por quê? Porque você vai ter uma rede de apoio no teu lado, que também é muito importante. Então, deu para entender a importância de você não ficar ocioso e você não ficar entediado quando você tem o vício em apostas? Diante disso, é importante dizer também outras coisas importantes. Se você está viciado em apostas online, evite ficar com dinheiro digital na tua conta. Evite ficar com casa de aposta aberta. Se você tem conta em casa de apostas, feche todas as tuas contas em casa de apostas. Como eu falei agora do dinheiro, procure ficar com dinheiro em espécie ou se você tiver uma pessoa da tua extrema confiança no teu lado, que cuide esse dinheiro para você e vá passando dinheiro gradativamente. Ocupa a cabeça, faz atividade física e muda os teus hábitos. Entenda uma coisa, não existe como chegar num resultado diferente agindo da mesma forma. Se você quer chegar num resultado diferente, faça diferente, seja diferente. Beleza? A dedicação vem de você. Se dedique e faça tudo o que você pode fazer para você sair do vício. E é óbvio, o melhor caminho para isso é fazendo um tratamento, fazendo um acompanhamento terapêutico com um profissional que vai ter experiência e vai te ajudar a sair desse vício. Diante disso, eu tenho uma ótima, uma ótima não, eu tenho uma excelente notícia para você que está me assistindo. Se você quer se tratar, se você quer se libertar do teu vício, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu, você pode fazer tratamento diretamente comigo. Como que isso funciona? É bem fácil e acessível. Quer conversar comigo para marcar tua consulta? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, lá já me segue, Leonardo F. Teixeira, me segue e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube e que você quer marcar uma consulta comigo. Eu vou marcar uma consulta para você, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá, né? Me segue, porque senão nem vou responder. Me segue e me manda um direct e o link está aqui na descrição desse vídeo. O link do meu Instagram, é só clicar aqui no link e você vai direto para o meu Instagram, beleza? Comenta para mim aqui embaixo se você está viciado em apostas, comenta para mim se você fica entediado, o que você faz quando você está entediado, se você está muito ocioso. Comenta quanto tempo você aposta, comenta quanto você já perdeu em aposta, deixa o teu comentário para mim aqui embaixo, beleza? E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Porque todo dia tem vídeo novo, ativa o sininho e seja membro do canal para apoiar o canal ou ver na opção Valeu Demais. Espera aí, calma, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo que esse vídeo está muito bom. Clica aqui, tá? Grande abraço, tamo junto, valeu!